Cara, nós temos um novo quadro aqui no Splash Show. Chama-se O Rugido do Leão. Leão Lobo, todo dia ou quando ele tiver afim, vai trazer uma coisa que ele pode concordar ou não pode concordar. Vai rugir ou não vai rugir, Leão Lobo? Para o novo programa de Regina Volpato. Como é que vai ser aí? Então, já estreou, né? Eu achei meio burocrático, como eu falei ontem também, né? Porque parece, primeiro que parece muito o encontro da Globo. Até o cenário e tal. E tem a mesma pegada, né? Uma coisa meio fria, assim. Um programa longo demais, tem quatro horas de duração. E a Regina, eu senti que está sendo muito mal aproveitada. Porque ela é uma apresentadora maravilhosa. Ela é divertida. Ela tem muitas qualidades como apresentadora que não estão sendo aproveitadas. A Michele Barros está tendo muitas oportunidades. Parece que o programa é da Michele, não é da Regina. Parece que a Regina participa. O menino Paulo Matias também. E eu acho que tem uma coisa errada de princípio. Porque os três são jornalistas. Então, esse tipo de programa com vários apresentadores é legal quando um, por exemplo, é astrólogo, quando o outro é fofoqueiro, quando o outro, não estou nem puxando a sardinha para mim, não. Mas, assim, quando são pessoas muito diferentes e que se juntam para fazer um programa. Ora, quando todos são jornalistas, parece que fica tudo igual. Fica tudo meio frio, meio... Não funciona. E o programa é longo demais. Começa às nove e meia da manhã, vai até uma e meia da tarde. E é num horário, quer dizer, num período, em que a dona de casa ou está de manhã vendo televisão ou está à tarde. Então, essa mudança, passando pelo meio-dia, é esquisita, porque é a hora do almoço, das famílias e tal. Então, fica quebrado. Parece que é um programa de manhã e outro à tarde. Mas é o mesmo. Então, é esquisito. Mas o que mais me incomodou foi o cenário, lembrando muito coisas da Globo. Aliás, ontem estreou também o jornal novo lá do SBT, com o César Filho. Também, e muito a Globo, ele tem uma bancadinha pequenininha, que nem os telejornais da Globo, que nem o Jornal Hoje, por exemplo, com os da Globo News. Aquela bancadinha pequenininha, e o César Filho fica andando pelo estúdio, vai para o telão, volta. Fica na impressão que você está vendo a Globo, não está vendo o SBT, que eu acho péssimo, porque fica descaracterizado. Travou? Pô, no meio do rugido. E esse programa também, de manhã, achei péssimo essa coisa, meio lembrando demais a Globo. É isso. Tá ótimo. Esse é o rugido do leão. Vamos ver quem vai tomar um rugido amanhã. Lembrando que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa, uma crítica, tá, gente? Mas fiquem ligados aí, que teremos mais rugidos do leão por aí. Agora...